Bem vindos a mais um MMO Drops, o seu programa de notícias rápidas de MMOs, RPGs e MOBAs E vamos falar aqui sobre Blast Online, que é um jogo que tá muita gente querendo jogar Mais um jogo oriental aí que a galera esperando no ocidente Feito em Unreal Engine, muito bonito, muito bem feito Ele tá começando aí o terceiro Closed Beta e a galera tá esperando muito aí o Open Beta Mas o terceiro Closed Beta traz novidades, como por exemplo, o nível 45 como nível máximo que se pode chegar no jogo Eles também diminuíram a quantidade de Quests, tinha algumas Quests inúteis ou não tão bem relacionadas Aí eles colocaram menos Quests e mais XP pra galera upar mais rápido com menos Quests Bem interessante Eles também colocaram um mapa secundário, deve ser um minimapa Onde tem a direção e a localidade das Quests E Quests mais bem organizadas Arrumaram bastante essa coisa de Quests Inclusive tava faltando minimapa né Ok, também eles fizeram mudanças no combate do jogo Agora é um jogo Target Mas agora as classes Range Como o Ranger, o Arqueiro Ele vai poder jogar no modo No Target Ou seja, não vai precisar da Tab Ou selecionar o Target Ele vai poder jogar no modo No Target Legal Classe Range podendo jogar assim, muito bom Classes Milis, como o Berserker Vão continuar tendo que dar Tab Como vai funcionar esse sistema híbrido né As Milis tendo que dar Target e as Range não Vão ver se vai funcionar bem Mas eu achei legal eles estarem testando isso E tem várias mudanças aí Que eles estão melhorando pra esse terceiro Closer de Beta Como mudanças no sistema de PvE, PvP Dificuldade dos Monstros Instância Sistema de Política Várias coisas Muito legal Eu tô louco pra jogar Blaze Online Fiquem ligados aí Sempre novidades do mundo dos MMOs pra você aqui No canal do Tio Loco Marcelos Muito grato pela audiência Deixem comentários assim no canal se não for inscrito Valeu Beijo a todos Que a força esteja com vocês Até o próximo MMO Drops Fui